Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um 27DS e galera, um bora bater 8 milhões aqui de classe de combate. Eu sei que parece algo besta pra alguns que já bateram 8 milhões, mas com uma conta free to play totalmente... nunca gastei nada meus manos. E vamos chegar nesse nível ali, tá? Pra quem não tá ligado, você vai ganhando os buffs quando você vai batendo uma quantidade de classe de combate ali, tá? Atualmente, a maior classe de combate é de 12 milhões, mas a gente que é free to play é complicado ir subindo cada milhão e cada milhão. E eu vou conseguir bater essa meta aqui com vocês, tá? E também eu vou dizer um pouquinho de como eu consegui me organizar pra poder chegar nesse nível. Primeiramente, muita dedicação. Na verdade, nem tanto, porque eu gravo conteúdo, então também sou casado. Também não consigo me dedicar tanto, né? Vamos dizer assim, o máximo que daria pra se dedicar a um game. Eu não consigo, tá? Então, porque além de gravar, casado, trabalho, tem todo esse tipo de coisa, né galera? Então a gente tem que saber organizar nosso tempo. Mas basicamente, eu sempre peguei aquela estratégia básica, tá? De você equipar todo mundo com HP e DEF. Isso aí é padrão, você tem que fazer, tá? Não tem pra onde correr. Tem que ser feito isso aqui, não importa o seu nível de conta, tá? Com o tempo, você vai acumulando bastante, bastante equipamentos, tá? Se você tá fazendo direitinho, ó. Então é só equipar assim, galera, que você já vai ganhar uma classe de combate bem legal, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ter uma metinha. Por exemplo, primeiramente você vai equipar, vai upar os personagens e priorizar seus personagens principais. Por exemplo, como você pode ver aqui, eu tenho vários personagens de level 100, Foo Despertado, Bonitinho e tudo mais, tá? Primeiramente você vai pegar todos os personagens que você considera importante e que você utiliza pra alguma coisa importante. PvP, Nino, Servo, pra todo esse tipo de coisa. Guild Boys, enfim. Pra tudo, você vai tentar maximizá-los, tá? Deixar eles no 100 e ponto. Beleza? Depois disso, você vai focar em deixar toda a sua box UR, tá? Pra quem não sabe, ou quem é mais iniciante aí, sua box começa assim, todo mundo desce esse R, tá? Aí quando você transforma eles, tipo, upa eles por 60, aí vai pra UR. Primeiro foca esse, deixar a box toda UR, tá? Lógico, essa Elizabeth e esse garotinho aqui, eu não apoio você a upar não. Deixa eles assim mesmo, tá? É, level 50 e o R, sem despertar. Por exemplo, eu vacilei com essa garotinha aqui e acabei upando, tá? Nubice, Nubice. Enfim, tá? Então, primeiro passo é esse, beleza? Depois, você vai começar a ter umas metinhas de colocar todo mundo no 80. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, ó. Tem vários personagens no 80. Ah não, desculpa, desculpa. Depois de colocar todo mundo no R, você vai despertar eles com essas estrelinhas básicas, tá vendo? Despertar todo, todo mundo, todo mundo. Depois de colocar o R, ou então antes, tanto faz, tá? Depende da ordem dos recursos que você tem. Se você tiver mais recursos de despertar, comece despertando e depois coloque pra o R, porque pra colocar o R requer muito pingente SSR. E eu tô ligado que é bem complicado, tá? Com esse level 100 chegando aí, o negócio tá bem punk. Eu tô ligado, meus humanos. Então, se vocês não conseguirem colocar todo mundo R de primeira, primeiro coloque as estrelinhas, tá? Todo mundo despertado, padrão, normal, tá? Por favor, sempre priorize as suas SA, as suas Super Awakenings, pra personagens importantes. Não coloquem personagens que você vai dar classe de combate na sua box. Eu não recomendo, tá? Deixe ele disparadinho lá e ponto. Só dá as Super Awakenings pra personagens que você vai utilizá-la, tá? Só pra personagens utilizáveis, que você vai utilizar em algum canto do game e tudo mais, que realmente é necessário, beleza? Então, ponto. Então, depois você vai, começa a upar, depois de despertar todo mundo, pá, e você começa a upar todo mundo por 80, bonitinho. Ou então, se você tá bem devagar de pingente, primeiro todo mundo por 70, pá, 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 depois por 80. Eu considero melhor logo por 80 de uma vez, porque aí você só tem um trabalho, né? De mandar logo por 80 e ponto. É, porque é um trabalho bem complicadinho. Eu mesmo ainda não terminei, ó, tá? Então, é o que eu faria, tá? Todo mundo, o R primeiro e depois, todo mundo despertado e depois todo mundo por 80, tá? E com, acredito que com esse, como vai progredindo devagar, 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 você vai chegar a 6 milhões aí, bem rápido, a 8 milhões também com o tempo, tá? Só vai faltar tempo de jogo, de farm de pingente ali, de ouro, dos recursos necessários, tá? Mas esse aí é basicamente o que eu utilizei, beleza? Outra parada também que me tirou basicamente dos 6 milhões e pouco, tá? Quando eu comecei a aplicar essa parada foi fazer equipamento R, galera. Fazer equipamento R também é muito, muito, muito importante, tá? Eu não dava muita atenção pra isso. Depois que eu comecei a treinar a Vanguard, tá? Conversei com os brothers aí e comecei a fazer muitos equipamentos pra GVG, tá? De personagens que estavam lá no fundo da minha box, que eu pensei que eu nunca ia utilizar na minha vida. Então eu comecei a fazer equipamentos R pra esses personagens e minha classe de combate começou a crescer, tipo, muito, tá ligado? Muito mesmo. A ponto de... Depois que eu entrei na VG, galera, eu tinha 6 milhões e pouco, tinha quase 7 milhões, pra você ter uma noção, quase um milhão aí, só de ficar fazendo equipamento R. Porque, lógico, de ir mandando pro 100 os personagens e de fazer equipamento R, tá? Porque há muito tempo que eu não roubo esses personagens aqui, tá? Os do level 60, tá ligado? Então, basicamente, eles só estão equipados mesmo e ponto, tá? Então bora tentar bater logo esses 8 milhões, que eu já tô falando até demais, né? Vou equipar esse garoto aqui, tá? Pra gente bater esses 8 milhões, beleza? Vamos lá. Ele não é um personagem que você deve equipar, beleza? Eu só vou equipar mesmo porque... Eu tô afim de equipar pra gente bater logo esses 8 milhões, tá? Vou colocar aqui, beleza? Bora ver se não tem, não tem. Vou colocar um aqui. Vai faltar muito pouco, galera, eu acho, tá? Eu também vou upar o SA do meu Cigar, de possivelmente a gente vai conseguir bater, tá? Deixa eu colocar também o equipamento aqui. Esses bergaminhos, galera, são muito legais, tá? Esses aqui eu curto bastante, eu utilizo bastante eles. Bora ver se temos o equipamento... Eu sempre gosto de equipar, sim, personagens aleatórios. Os meus equipamentos mais ruins, tá? Os melhores eu deixo pra fazer equipamentos UR de verdade. Beleza? 6 mil só de classe de combate. Vamos embora atrás, vamos embora atrás. Que a gente vai conseguir bater agora. Vamos lá. Cadê o Cigar de aqui que eu vou upar ele? Tá, eu tô pretendendo fazer uns videozinhos com ele. Opa. Vamos lá. Tá? Lembrando, galera, tudo aqui dá classe de combate. Despertar personagens, upar personagens, equipar personagens, equipamentos UR também. É, te dá mais classe de combate. Opa, ultimate também te dá um pouquinho de classe de combate. Tudo, todo esse tipo de coisa que você faz no seu personagem. Despertar personagens também te dá classe de combate. Tudo isso, tá? É, vai te dar um pouquinho de classe de combate. Tá? Sem exceção nenhuma. Beleza? Então vamos lá. Tranquilo. Será que a gente vai conseguir bater só com isso aqui, galera? Não sei, hein? Eu espero que sim. Mas qualquer coisa a gente upa alguém também. Não tem problema. Eu tô com pingentes, tô com chama, tô com tudo aí pra gente pegar esses 8 milhões agora. Tá? Basicamente ao vivo aqui com vocês. Vamos lá. Bora ver? Como é que estamos já? 8 milhões. Tá aí, meus manos. 8 milhões de CC. Que maneiro, cara. De verdade. Só pra quem é free to play sabe o quanto a gente sofre pra pegar essa parada, tá? É isso aí. 8 milhões de classe de combate. Que da hora, meus manos. De verdade, véi. Que da horinha. E é isso, galera. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se planejar. É lógico, eu tô pegando 8 milhões. Mas você que tá aqui, por exemplo, em cada milhãozinho aqui, 2 milhões e meio, quer pegar 3 milhões, em 3 milhões e meio, quer pegar 4 milhões. Isso vai funcionar pra todo mundo, tá? E só, se você for bem iniciante mesmo. Galera, o que me ajuda bastante a ter muito equipamento de classe de combate é pegar essas missões aqui, tá? E todo dia, aqui na diária, não pede pra você fazer uma fasezinha grátis? Então, por que não fazer a fase que vai te dar equipamentos pra equipar a galera aqui? Eu sempre tô fazendo essa fase aqui, tá? Sempre, sempre. Sem exceção. Beleza? E só dessa forma, todo dia. É uma parada... É diária, né? Você faz as diárias, já tá dizendo no próprio nome. Então, é uma parada diária que você vai fazendo. E, consequentemente, você vai pegar muitos equipamentos que, com o tempo, você vai equipando e vai fazer uma grande diferença de classe de combate. Tem até alguns equipamentos meio que errados. Por exemplo, o da Gerhard aqui, ó. Esse aqui tá de ataque, tá vendo? Ataque e defesa. Aqui tá de chance e crítica, nada a ver, tá ligado? Tem uns equipamentos muito loucos. Lógico, tem uns equipamentos, por exemplo, dos canoas. Tá aqui dando crítico e ponto. Tem uns equipamentos que eu uso pra fazer teste. Aqui tá no kill, tá vendo? Tá errado. Enfim, só organizar mais algumas coisas. A gente pega uns 8 milhões e... Sei lá, em 50 mil. Ou então 8 milhões e 100 já. E é isso, galera. Tô com muito recurso guardado também. Tem muito equipamento R pra me fazer. Mas o que tá me faltando atualmente... Ah, bro, vocês estão ligados que o meu cigarro tá sem equipamento? Nenhum? Ó, se eu equipar meu cigarro aqui com vocês... Bora equipar ele aqui rapidinho, tá? O equipamento que eu tenho aqui, vamos lá. Não tem defesa aqui, cara? Tá devagar, tem que farmar equipamentos de defesa, viu? Vou botar um aqui. Vamos lá. Aqui, beleza. Aqui, defesa. Aqui, HP. Aqui, def. E aqui... HP. Só pra você ter uma noção, tá? Só pra você ter uma noçãozinha. Foi pra 8 mil... 8 milhões e 8 mil, tá? Imagina você fazendo isso em todo o mundo. Eu já... Lógico, eu já tô num outro nível, né? Agora, atualmente, eu tô equipando basicamente equipamentos... Não é mais equipamentos assim, ó. São equipamentos... É... Já despertados, tá? Já despertados. Tipo, bora ver. Deixa eu ver dos laders aqui. Não, esse aqui dos laders, não. Deixa eu ver aqui. Tô priorizando mais esses equipamentos. Tem muito assim ainda. Tipo, muito mesmo. Tipo, a grande maioria é assim, tá? Mas agora eu tô equipando... Cadê? Deixa eu ver... Os personagens aqui de cima, galera. Cadê? Bora, aparece. Ó, tipo assim, ó. Despertado, tudo louco, tá vendo? Tudo louco. Mas já tá ficando assim, já. Enfim, tô fazendo basicamente isso em vários personagens, tá? E então tá funcionando, galera. Conseguimos bater 8 milhões. Lembrando, o equipamento que você deve equipar em todo mundo é HP e defesa, tá? HP e defesa. Assim, ó. Assim, dessa forma aqui, tá? Assim, meus humanos, tá? HP e def. Quatro equipamentos de HP e dois de defesa. Beleza? E é isso, meus humanos. Batemos 8 milhões. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários, galera. Quantas classes de combate você tem aí na sua box, tá? Já tá perto de bater alguns milhões aí? Ou então tá mais iniciante? Enfim, deixa aí. Eu sou curioso e quero saber como é que tá a box de vocês, tá? Lembrando, tudo da classe de combate. Tudo, galera. Tudo. O level, despertar, o nível de ultimate de cada personagem quando você vai upando. Tudo isso da classe de combate, tá? As skins que você compra também da classe de combate, sabe? Então é muita coisa que dá a classe de combate, tá? Mas, no geral, o que dá mais certo, o que não depende tanto de diamantes, por exemplo. Porque skins você tem que comprar com diamantes, né? É... É... Equipar aqui, como eu tô fazendo. Se você fizer isso desde o começo, tá? Se focar nesse tipo de coisa, você vai chegar em um bom resultado muito mais rápido, tá? Lembrando que... Isso aqui, galera, não é à toa, não, tá? Essa porcentagem que cada erói ganha de pontos de vida, cara, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Essa porcentagemzinha que não parece nada, é muita coisa. Então, preste atenção nisso. Faça o que tem que fazer pra você pegar o mais rápido possível, né? O máximo de classe de combate que você conseguir. Lógico que é com o tempo. VAR jogando de boa. Que em breve você vai chegar num patamar legal. Muito obrigado, abraço e fui!